Vamos fazer contato com o consultor e analista internacional Amaury Chamorro. Bom dia, Chamorro. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Chamorro, nós tivemos aí uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma entrevista concedida a um site, dizendo que poderia pensar em um encontro com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Depois, após a repercussão da fala, ele acabou tweetando, dizendo que só encontraria Maduro para tratar da sua saída pacífica do poder. Já o presidente da Venezuela, pelo Twitter, disse o seguinte, eu sou um homem de diálogo com o Donald Trump ou com o que governa os Estados Unidos. Quando, onde e quando ele quiser, estamos prontos para o diálogo com respeito, com altura e dignidade. Como é que você viu aí esse novo episódio da relação entre Estados Unidos e Venezuela, Chamorro? Bom, na verdade, é um passo que poderia ser dado, sim, apesar das pressões que o Donald Trump sofre à interna no país, os setores mais conservadores do Partido Republicano, do Congresso americano, e aqueles setores, principalmente hispanos, de Miami, que são muito, muito conservadores, e anti-Venezuela, que pressionam para o governo não ceder. Uma reunião com o presidente Nicolás Maduro seria, obviamente, uma vitória do presidente Nicolás Maduro, que até hoje conseguiu resistir todo tipo de bloqueio econômico e militar à Venezuela. Lembrando que o Donald Trump também esteve com Kim Jong-un, pela primeira vez um presidente dos Estados Unidos visitou a Coreia do Norte, eles se reuniram também, já conversaram, já houve uma série de reuniões para aproximação, inclusive, para o tema do desarmamento nuclear, suposto desarmamento nuclear, que provavelmente não aconteça, da Coreia do Norte. Então, é natural que aconteça essa reunião, apesar das pressões que o presidente Trump sofre para que a mesma não aconteça. Então, a gente sabe que o presidente dos Estados Unidos não é guiado exatamente pela benemerência, pela bondade. Que tipo de interesse que estaria por trás dessa atitude do Trump de ensaiar uma abertura de diálogo com Maduro? Bom, na verdade, há uma necessidade geopolítica, né? Já há uma aproximação da China e da Rússia, naturalmente, de apoio total a Venezuela. Inclusive, houve no livro do Bolton, né? Que foi lançado seu ex-assessor de segurança e uma pessoa absolutamente orientada a tentar derrubar o presidente Nicolás Maduro, assumindo que na tentativa de golpe de 2018, perdão, de 2019, houve uma interferência, interferência não, né? Houve uma ligação do Putin ao presidente Trump, pressionando para que os Estados Unidos não tivessem uma maior participação nessa tentativa de golpe, apesar de ter sido coordenada pelos Estados Unidos. Então, a gente sabe que os Estados Unidos perderam, né? Uma certa influência sobre alguns países, inclusive sobre a região, antes do período do Donald Trump. E aí, quando o Donald Trump chega na presidência dos Estados Unidos, ele faz as medidas unilaterais, né? Coercitivas unilaterais, pressionando ainda mais a Nicarágua, Cuba, Venezuela, que são os países referentes, né? Da esquerda progressista do nosso continente. E que, nesse momento, estavam muito mais próximas da Rússia, perdão, da China. Então, os Estados Unidos, o que eles tentam é, através do diálogo, também pressionar a Venezuela, porém, ter mais capacidade de influência, já que eles viram que, com a força, não funcionou. Ou seja, uma questão essencialmente comercial, né? Na América Latina, poderia estar se repetindo o que já acontece em outras regiões do mundo, como o Oriente Médio, onde a postura dos Estados Unidos acaba atrapalhando os negócios das suas próprias empresas? Mais ou menos, né? Na verdade, quem precisa mais da Venezuela é... Quem precisa mais dessa relação comercial é a Venezuela do que os Estados Unidos, né? Só é uma questão de geopolítica mesmo, né? Porque, isolando a Venezuela do resto do continente ou, através de medidas coercitivas unilaterais, aumenta também a presença da China e da Rússia operando na Venezuela. Lembrando a capacidade petroleira da Venezuela de produção de petróleo e também de recursos naturais. Só que vai muito além de uma questão comercial. É realmente uma questão de uma postura geopolítica para tentar impedir a maior presença e maior influência desses dois países que, obviamente, são contrários às políticas dos Estados Unidos. Chamou o Rio ainda falando de América Latina. Nós tivemos a notícia de que foi marcada aí, marcado o pleito eleitoral na Bolívia, que vai decidir aí o seu novo presidente, para 6 de setembro, né? Uma eleição que era programada para acontecer em maio. Veio a pandemia e acabou atrapalhando todo o calendário eleitoral. Diante do que já aconteceu na Bolívia recentemente, do golpe que derrubou Evo Morales do poder, podemos acreditar em eleições limpas na Bolívia? Não. Não há condições de acreditar. Apesar que as pesquisas dão a vitória de Luiz Arce e David Choquehuanca, o binômio do presidente Evo Morales, seus dois ex-ministros, inclusive de uma maioria no parlamento, a vitória seria da esquerda. É muito difícil acreditar que depois de um golpe de Estado, com a violência que aconteceu, um golpe militar, com o apoio dos Estados Unidos do jeito que foi, eles permitam perder a eleição democraticamente. Eu acho muito difícil que eles permitam que isso aconteça, apesar das pesquisas e, obviamente, a mobilização, a grande capacidade de mobilização social e eleitoral do MAS, que é o movimento ao socialismo, o movimento do presidente Evo Morales, consiga nas eleições. Lembrando que o presidente Evo Morales ganhou a eleição anterior, ganhou com uma diferença de 10 pontos, e a direita boliviana não aceitou os resultados e forçou um golpe de Estado, um golpe militar, evangélico militar na Bolívia. Então, é muito difícil acreditar que tão pouco tempo depois possa voltar a democracia no país e que os militares recuem e permitam a volta do movimento ao socialismo. E você entende que a mobilização social ali da, digamos, do campo progressista boliviano, ligado ao ex-presidente Evo Morales, tem sido forte o suficiente para tentar equilibrar esse jogo? Eu acho que são duas coisas diferentes. A mobilização social, realmente, política, ninguém tem comparado ao presidente Evo Morales. A Bolívia, a mobilização social indígena é muito forte e ela é totalmente canalizada ao presidente Evo Morales, apesar das suas diferenças internas, das disputas internas que possam acontecer das regiões. A Bolívia não é um país relativamente pequeno, se comparado ao Brasil, porém é um país muito complexo, com as suas nacionalidades indígenas, seus próprios idiomas, há uma diferença muito grande de regiões e de culturas. Então, organizar, sistematizar todo esse esforço político eleitoral, só o presidente Evo Morales e o movimento ao socialismo têm conseguido. Então, eleitoralmente, eles são imbatíveis. Porém, tem que passar pelo escrutínio, tem que passar pelo controle do Conselho Nacional Eleitoral, que sabemos que, obviamente, está manipulado e está totalmente direcionado junto a organismos internacionais, como a OEA, para realmente realizar um fraude no país e não impedir a volta da democracia e a uma vitória do progressismo latino-americano. Há pouco tempo atrás, saiu no New York Times, inclusive, uma reportagem e um artigo falando justamente que se comprovou cientificamente que houve uma manipulação, que não houve, que foi um golpe de Estado e que a contagem dos votos do presidente Evo Morales dá uma vitória a ele, que não havia manipulação. Essa foi a desculpa para o golpe de Estado, que o presidente Evo Morales havia manipulado o Conselho Nacional Eleitoral, a contagem dos votos, por seu favor, coisa que não aconteceu. E o que coloca em xeque também é a posição da OEA nesse episódio. Absolutamente, absolutamente. Acabou. Eu acho que foi o enterro da OEA como instituição que realmente possa criar uma integração na América inteira ou que possa ser um organismo multilateral que permita auditar uma eleição, qualquer coisa assim. A postura do secretário-geral da OEA, Almagro, o ex-chanceler uruguaio, realmente enterrou, de uma vez por todas, a possibilidade da OEA ser realmente um centro para dirimir qualquer tipo de diferença internacional, além do mais, de atuar politicamente a favor de um setor e perseguindo a presidente Evo Morales. E chamou, faz aproximadamente dois meses, a gente conversou aqui no Jornal Brasil Atual, a respeito de como a imagem do Brasil vinha sendo afetada por conta da pandemia, em particular em função da postura do presidente Jair Bolsonaro e da inação do governo federal como um todo para o combate ao coronavírus. Havia ali uma preocupação, e ainda há, dos países vizinhos ao Brasil por conta da explosão de casos aqui. E de lá para cá, isso ficou ainda pior. A imagem do Brasil está se deteriorando, não só por conta da pandemia, mas também por conta da crise política, Chamorro? Sem dúvida alguma, o Brasil se transformou numa referência mundial do que não fazer no coronavírus. Isso expôs ainda mais o governo Bolsonaro. Lembrando que internacionalmente, Bolsonaro é reconhecido, ou lembrado pelo ataque que ele fez à esposa do presidente Macron da França, as barbaridades que ele disse da China, da tensão da relação, quase que a ruptura dos BRICS, do incêndio da Amazônia, do assassinato de lideranças indígenas, e também agora do envolvimento da sua família no crime de marido. Na verdade, é isso. Então, a situação fica muito difícil para reconhecer o Brasil como um país que poderia liderar a região, um país com uma economia tão grande, tão importante, com tanto peso no mundo, que sempre trabalhou no processo de integração. O Bolsonaro destruiu isso. E agora, obviamente, a imagem do Brasil com a gestão do coronavírus, dessa crise terrível, é muito negativa para o país. E também vai dificultar, isso vai gerar uma dificuldade econômica a futuro, porque para enfrentar a crise econômica do coronavírus, é necessário você ter uma integração regional e você ter uma muito boa relação com os centros financeiros, centros de poder. No caso da China, a União Europeia e o Bolsonaro, rompeu essa relação. E essa imagem pode ficar ainda mais deteriorada com a possibilidade de indicação do ex-ministro da Educação, Abram, vai em cargo de direção mundial. E a forma com que ele fez, né? Ele fugiu do Brasil sendo ministro, chegou a amanhecer o diretor do Banco Mundial. É uma atitude bizarra e muito mal vista. Esse tipo de coisa acabou afetando o Brasil. Mas o que é importante entender é que não é só uma questão de imagem, não é uma questão comunicacional, e sim também comercial, também política. Por quê? Porque esse tipo de atitude faz com que o Bolsonaro rompa as relações com os seus clientes. O principal cliente do Brasil é a China, o principal cliente do Brasil é a Europa. E se você tem uma péssima relação com ambos, ou se você xinga a mulher do segundo país mais importante econômico da União Europeia e dos países mais importantes do mundo, que é a França, ou se você começa a atacar dizendo que o coronavírus foi uma invenção comunista da China para afetar geopoliticamente o mundo. Então, é por isso que eles inventaram. Então, obviamente, e a China, que é o grande banco do planeta, que é um país que tem tanta liquidez, tanto dinheiro, que é a principal fonte de financiamento do mundo inteiro. Tivemos um problema aqui com a conexão do Amarildo... E o teu principal cliente... Voltou. Pode falar, Chamorro. Pode falar. Tem uma interrompida aqui, mas pode retornar. Então, é difícil. É difícil realmente você poder criar uma capacidade de sobreviver frente à crise gerada pelo coronavírus. Vai ser muito difícil para o Brasil. E, bom, esperamos ver o que vai acontecer, porque a situação vai se complicar e eu não vejo que o Brasil tome boas decisões em matéria de relações internacionais. E, bom, eu não imaginei o que dizer. Infelizmente. Chamorro, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Abraço a todas e todos. Abraço. Então, conversamos aqui com o analista e consultor internacional, Amaury Chamorro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão